Essa questão de imóvel físico, eu acho que você tem que dividir muito bem dentro da cabeça das pessoas. Eu acho que o imóvel físico, quando ele é visto do ponto de vista de patrimônio, eu estou comprando para morar com a minha família, é uma coisa e essa história não deve nem começar aqui num podcast, porque é uma discussão familiar, ela não é matemática. Envolve outros fatores. É a escolha do filho, é morar perto da mãe, vai ficar mais fácil pela logística, é porque você foi criado lá, é outros valores. Esquece essa história. Ela é inconclusiva. Agora, quando você fala do ponto de vista de investimento, a primeira pergunta que você tem que ter na cabeça é se você tem bolso para diversificar em imóveis físicos, o que a grande maioria das pessoas não tem. Ou você tem condição de comprar 150 terrenos, 20 galpões, participação em 10 shopping centers. Então, isso não tem. E aí, as pessoas fazem uma comparação muito equivocada do cara que comprou um quarto e sala no Itaim, Pinheiro, seja lá o que for, e o negócio valorizou muito e fala assim, está vendo como é que é melhor do que fundo imobiliário? Cara, não é uma comparação justa. Desculpa, mas não é uma comparação justa. Você está pegando um mercado real, específico, puramente imobiliário, num negócio... Extrapolando isso. Extrapolando isso e colocando isso como uma regra geral. Não é assim que funciona. Até porque o tipo de ativo que o fundo imobiliário acessa é bem diferente do que esse formato. E outra coisa, todo mundo fala do ganho. Agora, quantas pessoas já não perderam no mercado imobiliário também e não querem falar? Não, entendeu? Comprei aquele apartamento por um milhão, vendi por 500 mil e tem vergonha. Mas nem só vendeu. Às vezes ele nem vendeu, mas o trabalho que ele teve, o desgaste que ele teve, o imposto de renda que ele não pagou. Porque a maioria das pessoas, às vezes, que tem esses imóveis, acaba fazendo um acerto direto e não coloca tudo 7,5, não declara aquilo ali. Então, tem uma série de coisas que a história não é aberta na mesa. Agora, não, Baroni. Eu sou um cara, tenho um bolso fundo e eu consigo comprar uma esquina que está alocada por um grupo farmacêutico grande no contrato. Pô, esse imóvel é filé. Talvez esse cara vai ter um pouco de fundo imobiliário para fazer compras menores ali e sempre está mantendo a questão da compra, porque, afinal de contas, comprar um imóvel desse envolve... E liquidez também, né? Exato. Então, é diferente. Por isso que eu acho que essas comparações, às vezes... Aliás, eu posso saber se é sério com você? Eu tenho dois filhos. Tem muitas coisas parecidas, mas tem coisas que são muito diferentes. E não dá para você comparar. O jeito de um organizar o quarto é diferente do outro organizar o jeito de um. Então, assim, a pior besteira que as pessoas fazem nesse mundo de investimentos é ficar insistentemente comparando. Ou você monta uma carteira diversificada que tenha abrangência ao seu círculo de competências e que você realmente... Eu conheço investimento internacional, então eu vou fazer uma parte da minha carteira. Ou você vai por esse caminho, ou você se especializa em alguma coisa, ou você foca o teu canhão para alguma coisa, e dentro desse canhão focado, você, de fato, constrói um conhecimento sólido que faça sentido. O problema é que essas comparações... Eu não vou investir em fundo imobiliário que está melhor agora, o negócio da renda ficar. Quando você começa a ir nessa vibe, vira uma conversa, assim, que ela... É só para gerar polêmica. É só para gerar polêmica. É só para colocar confusão na cabeça de quem não está inserido nesse mercado. E para virar um fla-flu, um nós contra eles, é melhor ou pior. Eu não entro nessa vibe mais. Diversificar sempre é o esquema, porque você nunca sabe quando você vai ter errado. E acho que tem estratégia clara. Minha carteira tem que ter 25% de fundos imobiliários. Estratégia e tese de investimentos. Exatamente. Tem que ter isso claro. Então, eu, por exemplo, tenho um fundo imobiliário e reserva em renda fixa. Ponto. Se você me fizer uma pergunta aqui, Braskem, eu não sei te falar 10 segundos de Braskem. Não tenho vergonha nenhuma de falar. Porque eu optei por não querer falar. Sim. Percebe? Sim. Então, assim, isso é muito importante. Melhor ser especialista em algo do que... Não, mas não só isso. Mas, assim, é conhecer a ti mesmo. E eu encontrei nos fundos imobiliários uma forma que eu tenho de diversificar e poder jogar vários jogos dentro de uma carteira de fundo imobiliário. Então, assim, isso é bom ou ruim? Não interessa se é bom ou ruim. Interessa que funcione para mim. Porque dentro da minha estratégia, dentro da minha tese de investimentos, é a melhor configuração. Ponto. Vão ter pessoas que vão querer investir em diversos mercados no mundo afora. A pergunta, o ciclo de competência deles alcança tudo isso? Ele tem elementos para falar de uma alocação na Europa? Se tiver, ótimo. Segundo, diversificação e pulverização, o que difere não é a quantidade, é o conhecimento. Então, uma pessoa, quando ela não tem um conhecimento específico e ela espalha o capital ali, ele está pulverizando o capital. A partir do momento que ele faz a mesma coisa com o conhecimento, ele está diversificando. Então, a diversificação e a pulverização estão relacionadas a uma quantidade, e sim ao conhecimento. E em relação à diversificação, como que você enxerga hoje, no momento atual de juros, etc., uma diversificação legal entre fundo de papel, tijolo, enfim, os setores ali de fundos imobiliários? Boa pergunta. Boa pergunta. Intuitivamente, eu iria te falar que hoje o mercado está muito favorável para fundo de papel, porque a inflação está voltando, o juro está alto, então você tem carteiras indexadas, e você tem um valor patrimonial do fundo de papel amassado pela remarcação da NPNB, e você tem eles negociando com um deságio. Então, sucesso. Sucesso. Só que, você não pode desprezar um fundo de tijolo, de shopping, de renda urbana, logístico, que está pagando quase 10% ao ano. Porque não é a mesma conta. Aí vem uma das primeiras perguntas sua, olhar só o yield. Um yield capitalizado de um fundo de CRI hoje, na minha cabeça, vai ficar entre 12% e 15%. Pensando nesse jogo de, entre high grade e middle, está certo? Beleza. Baita rendimento, líquido de imposto e renda. Agora eu vou falar bonito, só para parecer importante. Se você grossapar essa taxa aí, ele engole essa líquida, beleza, você está... Está bem. Está bem? Concorda? Você está combinado nisso? Beleza. Ah, mas o fundo de tijolo pagando 10% é pouco. Cara, é muito dinheiro. Porque o tijolo, ele tem um modelo de precificação diferente. Se você pega essa taxa de juros futura, que hoje está 13%, e traz isso para 9%, 10%, você tem um efeito de mola comprimida que dispara no fundo de tijolo e você joga esse negócio... Em relação à valorização da cota. É. Você joga esse negócio 30%, 40% para cima. Entendeu? Então, você tem fundos de logística que negociam com 15% de desconto no patrimonial. Num patrimonial que está sendo calculado ainda ineficiente. Por quê? Agora, o que eu vou falar é um pouco mais técnico. Tem valor patrimonial de alguns fundos que na minha visão está muito errado. Por quê? Está errado para baixo. Por quê? Porque quando você vai... Como é um ativo financeiro, quando você vai fazer o cálculo do valor patrimonial, você usa uma taxa de desconto muito alta, porque o cenário está feio. Concorda com o meu professor? Esquece isso. Vamos olhar para o mundo real. O custo da construção subiu 32% da pandemia para cá. Isso não apareceu ainda no valor patrimonial efetivamente. Como nós estamos num momento macro, meio ruim, ainda você não conseguiu colocar tudo isso no aluguel do cara. Em algum momento isso tem que convergir. Porque no mundo real está assim. O custo da construção subiu 32% da pandemia para cá. O custo 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 da pandemia para cá. Obrigado.